Eu contava estrelas enquanto ela dormia Contornava o teu sorriso boa parte do meu dia Contava as horas só pra escutar Ela girar as chaves na porta e entrar Com aquele cabelo todo bagunçado E aquele riso sempre escancarado Que só Ana tinha Que só ela podia me dar Hoje nem parece que faz mais de um ano Que eu me embrulho no ruído e pranto que Ana deixou Ontem mesmo pensei em ligar pra dizer Que a minha casa ficou vazia depois de você Mas se bem te conheço Você vai dar de um brusinho e maldizer Depois Eu não vou negar que sou louca por você Tô maluca pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar Sem você tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fadas Minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou a sua apaixonada De alma transparente Um louco alucinado Meio inconsequente Um caso complicado De se entender É o amor Que mexe com a minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você Esquecer de mim Que faz eu entender Que a vida é feita pra viver É o amor Que veio com um tiro certo Pro meu coração Que derrubou a base forte Da minha paixão Que fez eu me entender Que a vida é nada assim Ana era casa, corredor e armadilha Ana era tudo que eu desejava e pedia Medo, fumaça, café e pão Quentinho embaixo das cobertas Enquanto eu cantava Ao pé do teu ouvido Todas as canções que eu fiz Foi pra te proteger Ana do mal maior Que é você Que é você Oh 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 Amém.